Oi gente, hoje vem aqui do canal mais um desafio, então roda a vinheta E hoje é mais um desafio, porque a Tati pediu alguma coisa e hoje vai ser filmes Outra vez foi só eu, Evelyn e Ellen, porque só a gente sabia de série E hoje vai entrar aí pra tentar, Natalia é a produção, vou mostrar os filmes pra nós Parece que o Zéry É, eu vou gravar um brilho Pode ir, Netflix O que é isso gente? O que é isso? O menino que descobriu o vento? Não, tem esse filme? Não sabe não, a árvore da paz Sabia, confia Gente, nunca ouvi falar, nunca ouvi Natalia, você só pega o filme Você tem que pegar os filmes novos Ai, é de uma mulher, você não assistiu Ai, eu não assisti também É, quem quer que assistiu, Alina? Não, você não é novo É uma coisa da sogra É, não é? A sogra Acertou? A sogra A sogra Eu já assisti esse filme, eu não lembro o nome, mas eu sei que eu já assisti Tem que assistir, tem que ter o filme de Maria Clara Aí alguma coisa da sogra Eu tô falando isso Pode Milagre de fé Milagre de fé Oi, gente Tô falando de ver Eu não sei o que foi ela Foi ela, só milagre de só Milagre de fé Milagre de fé Vem lá, na hora eu falei Não, não viu Gente, não assistiu o filme Só de fumar, assim E olha o menino Tem um pão pra cada um, então Tem um pão pra cada um, então Não vai ser nada Não vai ser nada Rambo Rambo Ahhhh Nesse É o John dos Jonas Amos de negócio Ahhhh O 2 Esse filme é horrível Tem muito sangue João das Amos Ui Eu fui ver uma vez, olha só da minha calda Agora é um muito fácil Diz a Nick Ai, que louco Gente, eu pensei que aquilo ali era uma fonte Eu pensei que era um filme novo por causa da capa É nove? Foda Foda Vou ganhar, hein Eu vou ter sete pica Quase Farafeitos Aê Ai, não sei É muito legal Esse filme é legal Nemo Procurando Nemo Procurando Nemo Procurando Nemo 1 e 3 0 Fácil também Ele é Ele é Ele é Ele, mas pra lá Vai canal Esse filme, que você tem mesmo, não foi? itted 3D Mulher Maravilha linda rei escorpião rei vamos lá é fácil é fácil todos querem a foto é fácil e mais difícil negócios curiosos 7 e 8 7 e 8 eu acho que é o quadro eu não sei de ver filme eu vou ver filme de romance e suspense eu amo romance isso aqui foi da Netflix também muito fácil foi eu foi eu eu já vi todos eu também como é que ela vai falar ela vai fazer o que é isso? é a prova de fogo tá com quanto já? 6 nunca vi a prova de fogo? não vai ver a prova de fogo não é a prova não acho que é a prova de fogo eu acho que eu já assisti eu não assisti eu não assisti o ultimo que eu assisti foi quando eu assisti muito bom muito muito bom chorei horrores mamãe e papai eu sei eu sei também não sei eu sei é novo eu amo os filmes dele eu amo os filmes dele mas nunca assisti esse não eu não assisti os filmes dele são muito bons com os russos misturados gente grande eu não assisti esse não eu sei que filme eu assisti esse filme é novo esse filme é novo é pai da menina não é? que menina? que menina? pai da menina? fala uma letra a outra a outra palavra não é a palavra que começa com a é dois nomes a gente secreta duas palavras duas palavras amor eu pensei é boa coisa com amor fala a primeira palavra então arremessando eu sei o que acontece arremessando não é do pai é que ele jogava não jogava é basquete assista também arremessando eu acho que é na netflix eu sou a mão amassando a bola vamos falar no gente arremessando arremessando a vida é a palavra com a arremessando mesmo? arremessando na gente arremessando quatro letras começa com a gente que maravilha arremessando a bola não arremessando 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 ator arremessando água não termina com o arremessando 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 quase arremessando 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 quase gente Eu acertei Eu acertei Eu acertei Ela sempre ganhou Eu falei Não falou nada Agora ela sempre ganha os vídeos Vocês estão com medo de ser sério Mas vocês estão feitos Amiga, você é Entenda que você ganhou esse canal É bailarina Eu sou linda perfeita? Não, não É de bailarina Ai que chato, eu já assisti É do pai É do pai É do pai que a filha é bailarina Ele é jogador esse Não sei gente Eu já vi sua bailarina Eu não tenho esse filme de balé Eu amo É o nome inglês É esse? Não Não É um nome só Fala a letra É um nome só Fala a letra É um nome só Fala a letra Começa com A né? Começa com H Tem que ser mãe que fala também não Tipo assim Tipo assim É H Tipo que a arbra Gente, é porque ela se fala Carful Não sei Qual Deixa eu botar aqui pra vocês ai que eu não sei falar também não E a outra pessoa Ah não Half time Half time Eu nunca vi não Eu também não Pocozona Que isso? Maria Clara é filho Maria Clara é assim que faz gente Eu não assisto filme A Maria você nunca viu Pocozona Gente eu não me lembro então Gente acho que acaba Deixa eu botar aqui agora Passa na Globo Direto Seção da tarde gente Zootopia Não é Eu não sei qual é Ela é policial Ela é policial É Zootopia sim É Zootopia Não Não é não Tá aqui Frangoelho Rango e Pissão da tarde Não Eu nunca vi Não Não é esse filme É esse filme Tá escrito o nome aqui gente Às vezes é um novo não Ó É novo Sem medo Tá no top 10 eu acho No final de filme Tá legal Vou ver depois Frangoelho Eu vi também Acho que acabou agora Já Já ganhei Já fiz 8 ou 9? Não vou botar aí quantos pontos eu fiz E acho que o Maneca vai ficar ruim Eu ganhei Confio Confio Eu ganhei Ganhamos Ganhamos Os filmes eu sou boa viu Hoje dia eu amo sério De até filme Mas eu só não gosto Eu sou de ver filme mas eu não lembro não Eu não gosto de filme eu gosto sério Eu não gosto de sério Não gosto de nada Então foi esse vídeo Então foi esse vídeo Se tiver gostado Se gostar já sabe Ainda no like Se inscreva no canal E é isso aí Fiquem todos com Deus Beijinhos Tchau 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 Tchau